Música Atenção para a ordem de lutas Primeira luta, Rafael Brasil Constitucional Contra Alexandre IFC Segunda luta, Jonathan Brito Dentro da luta, José Henrique Vamos chamar os padrões da primeira luta Rafael Brasil Constitucional Aparecer ao Doutor Neste ano, eu gostaria de ficar com o seu ingresso Alexandre IFC Alexandre IFC Primeira luta, Belo Horizonte vs Santa Lancia E aí E aí Aí Obrigado. 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 Não! Não se acolhe mais! Isso! Não põe! Isso! Sai! Isso! Sai! Isso! Respira! O rabo está em cima! Bateia! Isso! Sai! Respira! Respira! Bateia! Em cima! Um dois! Vamos lá, vamos lá. Põe a mão, puxa a mão de cara pra você. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão. Põe a mão, puxa a mão, puxa a mão, puxa a mão. Obrigado. 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 Atenção, só para que vocês possam entender, é um evento de primeiras lutas. Deixa a gente deixar muito claro para que vocês possam entender. O lutador de preto venceu o primeiro round. O lutador de vermelho venceu o segundo round por uma advertência de um ponto que o lutador de preto venceu. O terceiro round, duas quedas, uma limpa e um sobre o outro. Três pontos. Então, o último round. Pelas quedas, o lutador de azul venceu o round. Obrigado. Só para que vocês possam entender, a mesa exerce as pontuações do central. E tem um lateral abaixo. O lutador de preto venceu o primeiro round. O lutador de preto venceu o primeiro round. Segunda luta. Jonathan Brito, dentro da luta. Compareceu... Música Música